O Palmeiras anunciou a chegada do Uruguai, o Miguel Morentiel, vindo do Defensa e Justiça. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como ele jogava na equipe do Sebastião Becacessi e quais as características que ele deve agregar à equipe do técnico Abel Ferreira. Então é importante que nesse vídeo a gente vai mostrar o que o Morentiel fazia na equipe do Defensa e o que ele pode agregar no Palmeiras do Abel, mostrando algumas das suas principais características. Bom, ele é um atacante mais móvel, que jogava centralizado ou em alguns momentos em dupla de ataque com o Gustavo Bou, lá na frente do ataque, mas que tem como uma dessas principais valências esse arranque às costas da última linha defensiva, recebendo a bola em profundidade, seja para driblar o goleiro e finalizar, finalizar de primeira. Ele tem muitos gols marcados a um toque na equipe do Defensa e Justiça. Tem como essa aceleração pode auxiliar bastante nos contra-ataques. Ele é menos rápido que o Rony, para a gente ter uma referência nesse sentido, mas tem uma qualidade a mais nesse primeiro toque. Ele segue também sendo, dentro dessa linha que o Abel tem, um atacante que briga pela bola, vai tentar auxiliar nas transições. Em algum momento de necessidade pode jogar aberto pelo lado, mas ele é um atacante que joga mais centralizado. Ele pode abrir o lado do campo, principalmente quando ele joga em dupla com o Bou, pode vir pelo lado, mas ele busca finalizar muito essas jogadas em ataques verticais, em ataques rápidos ou até mesmo nesses ataques mais elaborados, que era o caso do Defensa e Justiça do Sebastião Becassés, que eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Por exemplo, o Merentiel, ele arranca muito as costas da linha defensiva, então ele vai ser um cara que vai ser utilizado dessa forma, imagino, pelo técnico Abel Ferreira, buscando se aproveitar de pequenos espaços que a defesa adversária deixa. Ele se movimenta de uma forma que causa aquele engano ao marcador, sai da segunda trave para a primeira rapidamente, para tentar finalizar o mais rápido possível. Não esperem dele um atacante que vai ficar dominando a bola e dá três, quatro, cinco toques. É um atacante que gosta de jogar curto e jogar mais rápido dentro dessa ideia, sempre esperando o cruzamento pronto para finalizar. Então, em termos de finalização, posicionamento, acho que é isso que a gente pode definir do Merentiel. Outra característica a partir dessa velocidade e chegada pelo lado do campo são os cruzamentos, né? Ele pode chegar na profundidade, cruzar para dentro da área, para chegar de um meia, para chegar do outro atacante. Então, ele pode ter essa valência aproveitada, principalmente se a gente levar em consideração que em alguns momentos, por exemplo, o Palmeiras utiliza muito essas transições, né? Utiliza muito esses ataques rápidos. Então, ele pode se aproveitar de uma chegada de um Veiga, o Dudu, da segunda trave. Podem ser características que ele venha a aproveitar. Joga muito a dois toques. Dominou, já tocou na profundidade. Porque ele dominou, o zagueiro adversário vai tentar recuperar essa bola em cima dele, ele já toca em velocidade. É um atacante que tem pouco mais em relação ao Rony, por exemplo, que é um cara que imagino que ele vai brigar por vaga. Esse refino técnico de tocar e aparecer, tocar, encontrar o compeno livre, fazer tabelas rápidas, um pivô mais curto. Imagino que ele possa ser utilizado dessa forma pelo técnico Abel Ferreira em elaborações ofensivas, quando o Palmeiras está atacando defesas um pouco mais fechadas. Ele tem essa característica. Gosta de dominar, achar. Em alguns momentos, até consegue esse passe de calcanhar, por exemplo, que a gente está mostrando, mas não é uma recorrente, mas ele algo vai tentar fazer esse pivô recebendo o passe curto, até porque ele tinha muito esse estímulo na equipe para o Defensa e Justiça com o técnico Sebastião Becassés. Então, ele vai, dessa forma, ajudar a equipe, seja em velocidade, transições com suas finalizações, ou então encontrando espaços a partir de ataques um pouco mais rápidos. Agora, a gente tem que falar também em termos defensivos, né? Porque defensivamente o Abel cobra do centroavante, do atacante, do Rony, no caso, fechar o zagueiro e pressionar, né? O Merentiel faz isso. Ele auxilia nessa pressão. Ele é um pouco menos agressivo que o Rony, né? Nesse sentido de marcação alta, mas ele é um cara que tenta sempre induzir o adversário ao chutão, induzir para o lado do campo. Ele sempre vai tentar fechar esse passe do zagueiro. O zagueiro que tem a bola, né? Na equipe do Defensa, ele era o cara que fechava o zagueiro que tinha a bola. Era quem iniciava a primeira pressão. Era a partir do Merentiel, apesar dele jogar junto com o gol. Pressionando, ó, sempre induzindo. Ele já vai tentando levar para o lado do campo para induzir ou o passe para o lado do goleiro ou o chutão. Então, essa é uma característica que o Abel gosta, né? Gosta que seu atacante consiga fazer esse movimento. Sobe um pouco mais a pressão, fecha o passe ali do zagueiro e fecha o goleiro. Só deixa a opção para o lado do campo, porque é onde, aí, sim, o time vai conseguir pressionar ou, então, obrigar o goleiro do austral. Então, ele vai funcionar também dessa forma. Um pouco menos agressivo que o Rony, é verdade. Mas ele entregando características de finalização, por exemplo, melhor que o atual atacante da equipe do Palmeiras. Então, se você gostou desse vídeo, a minha sugestão, até para você entender como ele pode encaixar, é assistir o nosso vídeo que a gente explicou em detalhes como joga o Palmeiras do técnico Abel Ferreira. E aí, você pode entender como o Merentiel encaixa na equipe do português.